Agora eu sei que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém me diz Num momento de prazer ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda te encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí, na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo fiquei sem ninguém Pois a malice da vida que vem para o bem Agora eu sei Eu sei que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém me diz No momento de prazer ou de amor Mas não faz mal Mas tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda te encontrar alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí, na hora do sufoco sei que você vai me procurar Com a mesma conversa Com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí, oh, e aí Você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo fiquei sem ninguém Pois a malice da vida que vem para o bem E aí, oh, e aí Você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Pois a malice da vida que vem para o bem Pois a malice da vida que vem para o bem Pois a malice da vida que vem para o bem E aí, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Viana Queria agradecer muito você ter visto esse vídeo até o final E se você gostou desse vídeo, por favor, dá aquele like Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ah, antes que eu me esqueça Não se esqueça de ativar as notificações Para você receber um aviso quando eu postar um novo vídeo Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau